Olá, moçada, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula de Paraná e Paraná Aspectos Gerais, hein, pessoal? Que coisa boa, mais uma aula de Paraná Aspectos Gerais e provavelmente nós já estamos terminando e aí a gente vai ficar só com o Paraná Bulo. Mas vamos lá, gente. A gente se propôs, em Paraná Aspectos Gerais, sempre dar uma pincelada na história e nós começamos lá na fundação do Estado do Paraná e na segunda parte dará alguns dados gerais fundamentais, não para que vocês, evidentemente, memorizem os números, porque eles são facilmente consultáveis, mas para que a gente possa ter suporte para poder dialogar, para poder analisar, para poder concluir sobre os fatos geográficos. Muito bem, gente. Então, continuando aquela pincelada histórica de Paraná e agora a gente já está no ano de 2013, então muito próximo, né, do nosso ano, coisa que aconteceu há seis anos atrás e que reflete até agora. Infelizmente, a gente viu que o Paraná tem uma história recente muito envolvida com a corrupção, de forma que a gente vai continuar neste foco. E aqui vai uma notícia da Justiça do Paraná, o Conselho Nacional de Justiça, notícia divulgada em março de 2013, portanto, há seis anos, diz que 70% dos mandatos de prisão expedidos entre junho de 2011 e janeiro de 2013 não foram cumpridos. Gente, no Paraná se comete um crime, se responde a um processo, é julgado, é condenado e segundo o Conselho Nacional de Justiça, de junho de 2011 até janeiro de 2013, um ano e meio, nenhum desses mandatos de prisão foram cumpridos. Quer dizer, as pessoas criminosas continuam em liberdade. Então, gente, este é o nosso país, este é o estado do Paraná, que apesar de ter características maravilhosas, tem esses defeitos graves. De tal forma que o Paraná apresenta o maior déficit de cumprimento de mandatos de prisão com 30 mil mandados em aberto. É mole, gente, a Justiça tem trabalho, a Polícia Militar tem trabalho, os sujeitos são presos preventivamente ou são julgados em liberdade a todo um gasto e simplesmente, apesar do processo, 30 mil paranaenses que foram julgados pela Justiça, mandado de prisão expedido, esses sujeitos continuam em liberdade. Então, é isso que dá ao Brasil a sua pouca credibilidade e que dá ao estado do Paraná os seus problemas. Outro problema sério do Brasil, em todo lugar que você vê esse debate, no Paraná não deveria ser diferente, mas essa notícia é muito grave. Eu estou falando sobre os agrotóxicos, hoje o país, o Brasil é o país do mundo que mais usa agrotóxicos, que foram proibidos em vários locais do mundo porque são comprovadamente cancerígenos, o Brasil insiste em utilizar. De tal forma que, em maio de 2013, são apreendidos pela Polícia Ambiental, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, muitas operações, são apreendidos mais de 1.200 toneladas, gente. Eu estou falando de 1.200.000 quilos de agrotóxicos. Então, não é brincadeira, não é coisa de fundo, de quintal. É agrotóxico em larga escala, como o BHC. O BHC, que era muito famoso como remédio para matar piolho das crianças nos anos 70. As crianças infestadas por piolhos, nos anos 70, chegavam em casa e aplicavam com uma toalha BHC na cabeça para matar todos os piolhos. O problema é que isso mata a gente também. O BHC, que é o nome comercial para o hexacloro-benzeno, muito reativo, muito tóxico, mortal para o ser humano, proibidos desde a década de 1980. Portanto, proibido. Há 30 anos, o Brasil assinou uma convenção para contar, conter os agrotóxicos, que é a Convenção de Estocolmo. Não cumpriu de tal maneira que em 2013, nós tivemos que apreender no Paraná 1.200 toneladas de BHC. É por isso que o Brasil não recebe credibilidade e não recebe fundos de participação que seriam muito importantes para o desenvolvimento do país, porque ele assina tratados internacionais e não cumpre. Bem, feito então esse apanhado histórico recente, em que a gente destacou justiça e agrotóxicos, agora a gente vai dar aqueles dados gerais. Primeiro, nós vamos complementar os dados gerais da economia e depois eu vou iniciar dados gerais acerca do consumo no Paraná. Gente, o estado do Paraná, ele exporta 18 bilhões de dólares. Não fiquem muitos felizes, porque ele importa 19 bilhões de dólares. Então, o Paraná compra 19 bilhões de dólares no exterior, e vende 18 bilhões de dólares. De tal maneira que o estado do Paraná, ele é deficitário. A balança comercial é deficitária em 1 bilhão de dólares por ano. Não é pouco. Claro que sobrecarrega o governo do Paraná. O governo do Paraná tem que fazer empréstimos para poder saldar essa dívida. E isso, evidentemente, esse dinheiro não de empréstimos para pagar esse saldo, ele não se reverte ao povo paranaense, muito pelo contrário, sobrecarrega o povo paranaense. Por isso que, talvez, eles estejam com problemas, inclusive, em algumas taxas socioeconômicas, que ele chegou a liderar em determinados momentos, mas que hoje perdem para os vizinhos da região sul. Bom, em termos de exportação, qual é a pauta de exportação do Paraná? Vamos conhecê-la. Gente, sojas e derivados no Paraná representam 33% das exportações do estado. Em cada três produtos que o Paraná vende, um vem da soja. É mole, gente. Como esse Paraná depende desta soja? Quem diria o Paraná que até o início dos anos 70, até a temida geada negra de 1975, dependia muito do café e hoje é um estado que depende muito da soja e derivados e produtos. Vou repetir, 33%. Em segundo lugar vem as aves. O Paraná que hoje é o maior produtor de aves do Brasil e tem o mercado garantido que é o mercado chinês. O quinto produto mais exportado do Brasil é justamente as carnes de aves e o grande comprador é a China. Agora notem, gente, que os dois principais produtos que representam 44% das exportações do Paraná estão dentro do agronegócio. Claro que isso é fundamental para o Estado, mas isso é problemático, ele depende de matérias-primas. Soja e carne são matérias-primas e isso tem valor oscilante no mercado. O terceiro produto de exportação são veículos automotores e autopeças com 11%. Esses veículos automotores a gente pode destacar a Volvo que está em Curitiba, a Renault na Grande Curitiba, o açúcar, a cana de açúcar, o açúcar de cana, o quarto produto exportado pelo Estado representa 6%. Também é um produto relativamente recente, sobretudo no arco pioneiro, no norte do Paraná, apesar dos economistas terem ressalvas e eu já analisei essa situação. As máquinas, sobretudo máquinas agrícolas industriais, 5%, a madeira que é um produto tradicional do Estado há pelo menos dois séculos, 4% e uma indústria que inclusive derivou inicialmente da madeira, a indústria química compõe a pauta de exportação do Paraná com mais 4%. Vamos ver então o que o Paraná compra Vimos o que o Paraná vende, agora vamos ver o que o Paraná compra, lembrando então que a balança comercial, o tamanho da balança comercial do Paraná é quando a gente soma as exportações e as importações, vai dar 37 bilhões e meio de dólares, é uma balança comercial grande, porém deficitária, já que o Paraná importa 1 bilhão de dólares a mais do que exporta. Paraná ele compra muito veículos, 19%, sobretudo importados, as máquinas, sobretudo máquinas agrícolas, na agricultura de precisão cada vez mais destacada, 17%, produtos da indústria química, 9%, o petróleo que o Estado é um pequeno produtor, apesar de ter potencial, só que a área de maior produção de petróleo no mar brasileiro está sobretudo em São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, o Estado então importa 9% de combustíveis que necessita. Eletroeletrônico, isso é uma pauta muito recente, mas já figurativa nas pautas de importações representam 8%, sobretudo produtos celulares e de informática, e os alimentos representam 7%, principalmente o trigo, já que o brasileiro não sabe comer pães com outras farinhas. Em relação aos primeiros dados das telecomunicações, assim como a gente faz aquele programa especial sobre os países, a gente está dando produtos que são muito tradicionais, como, por exemplo, a telefonia fixa, no Paraná nós temos 2 milhões e 800 mil linhas de telefones fixos, ainda é um percentual bastante significativo, celulares já supera a população, são 15 milhões de celulares no estado do Paraná, é 15 milhões de linhas de celulares, casas, domicílios, lares com computadores, nós temos 2 milhões e 100 mil, o que aproximadamente atende cerca de 10 milhões, ou seja, 75% da população do Paraná tem computadores em casa, à vontade para utilizar e o acesso à internet desses 2 milhões e 100 mil residências com computadores, a maioria, 1 milhão e 800 mil dispõe de acesso à internet. Ok, pessoal? Então, hoje nós fizemos na análise de Paraná aspectos gerais, mais um, algumas notícias recentes sobre a história do Paraná e fizemos mais um apanhado de dados importantes para vocês. Tudo de bom? Continuem acompanhando a aula de geografia do Paraná. Na próxima nós vamos para Paraná Puro, nós vamos continuar o estudo da imigração no estado do Paraná. A aula passada a imigração foi italiana, essa próxima aula a imigração foi alemã. Continue estudando o Paraná e não deixe de dar sua curtida, de se inscrever, de chamar seus amigos para participar do canal do Más. Obrigado, gente. Tchau, tchau.